E hoje é dia de estreia aqui no Ver Mais com um quadro mensal sobre decoração. Nosso parceiro nos próximos meses será a J.D.L. Decora, empresa de sábado, não é isso? Tudo bem, Tatiana? Seja muito bem-vinda aqui ao estúdio, aqui ao Ver Mais, é um prazer te receber. Obrigada. Então, ressaltando, J.L.D. Decora. J.L.D., né? J.L.D., mas aí as letras estavam trocadas com a J.D.L. me perdoe. Não, imagina, mas geralmente confunde. J.L.D. Mas então vamos começar contando um pouco da história de vocês, da empresa. Eu sei que começaram a ver com as redes de proteção, acho que houve algum episódio na família, foi por isso? J.L.D. Foi, então, foi em 2012, né? Um filho, o nosso filho mais novo, sofreu uma queda bem grave e a partir daquele instante eu comecei a pesquisar mais sobre as redes, né? Fiz um estudo aprofundado para saber como funcionava e foi um projeto que eu deixei engavetado por três anos e na hora certa a gente colocou em prática. E quantos anos vocês já estão no mercado? Fala um pouquinho de vocês lá em Joaçaba. Nós estamos há nove anos no mercado, iniciamos em 2014. Na verdade, iniciamos com a instalação de papéis de parede. Um ano depois começamos com as redes também e durante quatro anos eu e meu esposo fazíamos as instalações. Depois disso, em 2018, nós abrimos a nossa primeira loja com a parte de decoração também e a nossa loja tinha a primeira 30 metros quadrados. E depois nós ampliamos um pouco. Hoje está bem maior, né? Hoje nós temos uma loja com 270 metros quadrados, que foi aberta em meio à pandemia, né? Então nós trabalhamos com vários nichos de mercado hoje, né? A JLD foi pensada há muito tempo, foi numa conversa, numa madrugada, com eu e meus filhos, tanto que traz o nome, traz o nome iniciais dos nomes deles, que é João, Luiz e Davi, que é o que fortalece ainda mais a nossa marca e todos trabalham com a gente, inclusive as noras. Então é uma empresa familiar, né? Isso. Quando a gente chega lá para ser atendido, é atendido pela família? É atendido pela família, é amigo de infância que trabalha com a gente, é amigos, é uma loja 100% familiar. Aham. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que vocês têm muitos produtos, mas parece que a rede de proteção faz parte de, como se fosse o carro-chefe de vocês, não é isso? Exatamente. A rede é algo para nós que, devido aonde ela veio, ela nasceu de uma dor, né? Então é algo que a gente foi em busca e é algo muito sério a se trabalhar. Então em todos os outros segmentos, não é que pode ter erro, mas pode acontecer. Mas nas redes o erro tem que ser zero. Porque nesse momento nós estamos ali com vida de pessoas, né? Inclusive nossas também, porque ela requer toda uma linha de segurança, né? Ela existe normas, uma rede de qualidade, ela tem normas, a instalação tem normas. Então uma rede mal instalada e com um produto que não tem referência, é pior do que você ter uma rede, você não ter, porque você tem uma falsa segurança, né? Então ali é onde a gente aprofundou muitos estudos, temos laudo técnico, certificado de tudo e mão de obra especializada. E é uma procura muito grande, né? A procura é muito alta, porque nós atendemos com todos os segmentos que a gente trabalha, já sabe toda a região, né? Era isso que eu ia te perguntar, quantos municípios vocês, é um raio de quantos quilômetros, como é que é? Ou qualquer pessoa pode entrar? Qualquer pessoa pode entrar, porque hoje com outro segmento também, que eu vou falar em seguida, a gente atende o Brasil, mas as redes é algo mais limitado, requer mão de obra, né? Mas qualquer, onde tiver necessidade, a gente está atendendo. Que ótimo, né? E me diga, além das redes, tudo que você queria falar, né? Assim, vocês têm muitos produtos, vocês oferecem muitas coisas de excelência para quem procura a loja ou então as redes sociais de vocês. Exatamente. Hoje nós trabalhamos, nós podemos chegar numa casa, no empreendimento final, com toda a linha de decoração, né? Nós trabalhamos com papéis de parede, persianas, cortinas sob medida, toda a linha de imobiliário solto, bastante exclusividade, peças exclusivas, né? Parte de decoração, de plantas permanentes, atendemos toda a região. E hoje abrangemos a nível nacional, que no início do ano passado a gente pegou o gatilho do online e montamos a nossa loja virtual. Então hoje nós despachamos mercadoria para todo o Brasil. E como é que a gente encontra vocês nas redes? Nas redes, o Instagram é JLD Decora e Redes de Proteção. Temos o site dos produtos e serviços e o site da venda física, que é JLD Decora Loja. Eu queria que você, para a gente encerrar, que você ficasse bem à vontade para falar mais um pouco sobre a empresa, o quanto que ela mudou a realidade, não somente de Joaçaba, mas também da região, porque vocês oferecem produtos de muita qualidade. Exatamente. A gente veio assim com um nicho grande, foi uma loja bem pensada. E assim a gente consegue atender todo mundo da melhor forma. Qual é o diferencial? Porque produtos, papéis, persianas, várias empresas têm. A nossa mão de obra é a mesma desde que iniciou. Não existe substituição. Quem faz as instalações são meus filhos e meu esposo. Então é aquela constância, a gente sempre está se aperfeiçoando. Então todo mundo que adquire produtos JLD sabe que está levando uma mão de obra especializada para dentro de casa. Isso é que é importante, né Tatiana? Exatamente. Porque vocês todos, como a gente começou aqui a conversa, é uma empresa familiar, então a gente sabe que está em casa. Exatamente. Quem entra na JLD, entra na nossa casa. Muito obrigada por essa participação aqui no Ver Mais. E até a próxima. Obrigada. Até a próxima. E até a próxima.